Todos criam rótulos para rotular outras pessoas na política. Mas será que a gente sabe de onde vem e como funcionam esses rótulos? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode pensar a questão da identidade política. Como nos rotulamos como seres políticos, de esquerda, direita, comunista, fascista, etc. Pensando através desses dois pensadores Nietzsche e Foucault. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida, e acha que pode debater sobre o pensamento, se inscreve aqui no canal, porque é essa a nossa tarefa aqui. Você se identifica como, politicamente? De esquerda, direita, centro, nenhum? Você é rotulado de que modo por outras pessoas? Como comunista, fascista, outra coisa? Comenta aqui embaixo do vídeo para entrar numa conversa com você. Para tudo hoje se rotula como de direita ou de esquerda. Quando você abre a boca para falar, as pessoas já seguram filtros para enquadrar sua fala dentro do espectro da esquerda ou direita. Nesse processo, aquilo que não conseguem rotular ou não é ouvido ou é descartado. O que é ouvido também pode ser descartado quando é colocado somente como esquerda ou direita. Você fala uma coisa, a pessoa já acha que já sabe tudo o que você vai falar. Porque já te rotulou como de esquerda, direita, comunista, fascista, etc. Com isso, não estou dizendo que não existam comunistas ou fascistas. Mas que tudo que é falado é encaixado muito rapidamente nesses rótulos. E o porquê que isso acontece? É sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Se uma pessoa que se considera de direita ou se considera contra-esquerda ouve algo como sendo de esquerda, ela logo deixa de ouvir. Ela para de pensar no que alguém está dizendo. A conversa morre. Rapidamente, aquilo hoje que é considerado de esquerda, comunista, tal, 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 rapidamente, se a pessoa já rotula, ela já para de te ouvir. Ela não tem mais o que te ouvir, não consegue ouvir outra coisa a não ser uma repetição do que ela aprendeu, que é comunismo, que é esquerda, etc, etc. É como se houvesse um filtro que ao detectar um programinha, que ao detectar que algo é de esquerda ou de direita, já morreu a conversa, já para tudo. O dualismo esquerda-direita, no modo como funciona hoje, impede conversas, mata as conversas, logo no início. As pessoas nem ouvem direito, não se abrem para ouvir. O que lhes interessa é rotular, para descartar tudo aquilo que parece que vem do outro lado, como se apenas houvesse dois lados para tudo. Mas olhar criticamente para esse dualismo não é o mesmo que estar além dele. É tão problemático acreditar que só há dois lados para tudo, quanto é igualmente problemático dizer que não existe direita-esquerda, que podemos estar além dos dois lados. Sobre essas duas tendências da despolitização, eu recomendo o vídeo da Sabrina Fernandes, que explica bem essas problemáticas. Desconsiderar essas marcas de diferenças, que chamamos de esquerda e direita, que são históricas, é tão problemático quanto acreditar que esquerda e direita são coisas totalmente conhecidas por nós. São essências do mundo, como o dia e a noite, por exemplo. Dizer que esquerda e direita são como o bem e o mal, o dia e a noite, são essências universais, é tão problemático quanto dizer que esquerda e direita simplesmente não existem. O que a gente precisa é entender como são usados na prática esses discursos de esquerda e direita. Porque se referem a práticas. É de práticas políticas de grupos, com suas lutas reais e interesses, é lá que a gente tem que entender os usos de identidade política, e não como categorias universais para rotular pessoas. Também não é possível oferecer uma perspectiva neutra sobre política. Michel Foucault, na sua análise da atual cultura política, afirmou que a política passou a ser vista como guerra continuada por outros meios. Ele faz uma inversão da frase que ficou famosa com o militar Clausewitz, do século XIX, que escreveu que a guerra é a política continuada por outros meios. Foucault mostra como nossa forma de praticar a política e de nos identificarmos politicamente é a da política como guerra. Ou seja, a forma da guerra é a forma como a política se dá. Esquerda e direita, como discurso, seriam apenas um dos modos dessa forma da guerra na política. E se tornaram esses campos totalizadores, porque são operados como campos baseados numa ideia de essência das pessoas, como se toda pessoa carregasse uma essência que ou é de um lado ou é de outro, de uma guerra, que é a política hoje. Para Foucault, então, a ética política, que se tornou dominante desde o século XVII, é aquela em que a história é um campo instalado através da guerra. Isso é, a guerra é colocada como fundamento da história, o que requer que as pessoas e as posições políticas dos sujeitos sejam configuradas como na guerra. Então, aquilo que não se configura como um campo de batalha de dois campos não entra no discurso, não chega a dominar. Então, a todos se pede que se coloque em posição de guerra. Todo sujeito precisa, nessa ordem, ser rotulado, precisa ser posicionado numa guerra. Hoje, no Brasil, há o rótulo de comunista, por exemplo, que, ao ser pronunciado, coloca que aquela pessoa que fala precisa ser combatida, precisa ser morta no campo de batalha. O comunista é o inimigo. É aquele que precisa ser evitado e morto, não pode ser ouvido. No meu último vídeo, onde eu falava para que serve a filosofia, esse vídeo foi inundado de xingamentos, de comunista, maconheiro, vagabundo, e até algumas ameaças vieram, duas delas dizendo que eu deveria ser morto. Mesmo que eu não me referisse em nenhum momento à esquerda, mas algo que eu disse foi rotulado como de esquerda e ameaçador. A pessoa se sentiu atacada, ela se sentiu numa guerra, ela se sentiu que ela ela deveria defender o bem contra o mal. Naquele caso, eu fui colocado comunista como lado do mal e ela se automaticamente, naquele momento, se coloca como lado do bem. E interessante que o bem é aquele bem que hoje tem arma, que atira, que mata. Esse é o tal do cidadão de bem no Brasil. E nessa coisa de colocar a política como tendo dois lados, dois campos, não se ouve nada além daquilo que a pessoa já foi socializada para ouvir, daquilo que ela aprendeu como verdade. Ela não se abre a pensar, o seu pensamento morreu. Todo binarismo, o dualismo é exagerado, é o exagero do pensamento e é uma redução das possibilidades do pensamento e das possibilidades de vida. Quer dizer, a pessoa só ouve aquilo que ela já sabe, que ela já aprendeu, ela não ouve nada diferente. O pensamento dela realmente morreu. A vida da pessoa que tem o mundo como uma guerra entre o bem e o mal é uma vida fraca, é uma vida impotente, é uma vida negadora da própria vida. A pessoa não vê as multiplicidades de possibilidades de vida. Ela não enxerga nem para ela, nem para os outros, que há sempre uma multiplicidade de formas de se pensar e formas de se viver. Mesmo quando uma pessoa nem se considera comunista, isso não importa, porque não existe outra coisa para quem ouve no pensamento dominante. Ou você é esquerda ou é direita, se você é esquerdo, você é comunista. Então, qualquer pensamento diferente do que é dominante não é ouvido. Não consegue fazer pensar, porque tudo já é previamente rotulado. As pessoas acreditam que sabem rotular. E pronto, quem rotula não ouve mais, acha que sabe tudo. O Foucault mostrou como o que está na base dessa prática da política como guerra é o que ele definiu como racismo. Existe uma suposta raça, não no sentido necessariamente de cor de pele apenas, mas existe uma crença numa raça que precisa ser extirpada, combatida, aniquilada. E essa raça é no Brasil uma coisa tão ampla, esses outros que a política quer aniquilar é tão amplo, que colocam-se no mesmo saco todos que são diferentes, todos que são considerados comunistas, maconheiros, abortistas, gaysistas, esses termos é que são utilizados hoje nessa política como guerra. É engraçado, porque do mesmo modo como um certo tipo de socialismo, o socialismo de estado autoritário de Stalin, por exemplo, na União Soviética, buscava aniquilar, extirpar do planeta os seus inimigos. Do mesmo modo, hoje no Brasil, quem usa esses termos comunista, vagabundo, maconheira, etc., pensa que pode extirpar uma suposta raça inferior. Como se um dia todos fossem pensar igualzinho, querer e acreditar as mesmas coisas, como se fosse desejável uma sociedade que pensa e vive igualzinha, todo mundo pensando e vivendo igualzinho. Como se isso fosse a meta a se atingir no Brasil. É interessante, porque criticam tanto o socialismo autoritário de Stalin na União Soviética, que realmente tem que ser criticado, mas aqui no Brasil desejam a mesma coisa, desejam que todos vivam e pensem da mesma forma. Para o discurso dominante hoje, todos esses que são diferentes, possuem uma mesma essência, essa essência seria como um tipo de raça, um tipo de pessoas que precisaria ser combatida, com arminha na mão. A política como guerra ao outro, o outro precisa ser uma raça que precisa ser aniquilada, é o que estamos vivendo hoje no Brasil. Por isso, a educação não tem valor, o que tem valor são as armas. No discurso dominante da política, existe o bem contra o mal, em guerra permanente. Cabe ao suposto cidadão de bem eliminar os outros. Existe, obviamente, por trás disso, uma visão moralista do mundo, que vê tudo como o bem e o mal, onde o bem precisa estar em guerra constante contra o mal. É o mundo como a prática de uma moral e é uma moral da guerra. É um mundo moralista, é um mundo onde existe uma guerra constante do bem contra o mal. Para Nietzsche, existem duas forças básicas que operam dentro da moral. A força do senhor e a força do escravo. O senhor é ativo, se afirma, cria, tem poder e comando. O escravo é ao contrário, reativo, age como uma inversão dos valores do senhor e não de um outro lugar. Hoje, a moral escrava de Nietzsche é aquela que busca primeiro um inimigo, no comunista, esquerdista, etc., para definir para si o que se quer da vida. A moralidade escrava é aquela que não vem de um lugar do sim, de autoafirmação. Ela precisa negar primeiro um ou outro para depois se autoafirmar. Ela não busca o melhor para si primeiro. Ela busca primeiro negar um ou outro que ela define como inimigo. Ela vive a partir de uma reatividade. Ela é reativa e com isso ela é fraca, ela é impotente. ela não parte de uma autoafirmação da própria vida. Ela parte primeiro de uma negação da vida de um outro que é um inimigo. Por isso, ela é uma moral escrava. Ela está escrava a um outro que ela define como inimigo. Então, ela busca primeiro um inimigo no comunista, esquerdista, etc., para depois definir para si o que é da vida. A moralidade escrava é aquela que não vem de um lugar do sim à própria vida. Ela nega primeiro o outro para depois se autoafirmar. Ela precisa primeiro encontrar um inimigo e define o que é melhor a vida para si com base nessa negação do inimigo. Primeiro, ela olha para o inimigo, como ele pensa, como ele vive, etc., e só depois, a partir disso, define para si seu pensamento e sua vida. Mas, claro, quando a moral escrava olha para o inimigo, ela não vê o inimigo em si mesmo. Ela vê só o que é possível, ela vê sobre o outro e, a partir dessa sua visão limitada, projeta um espelho refletido desse outro. Se o outro é A, define para si o B, mesmo que o A seja a sua criação da sua cabeça. A moral escrava não reavalia as condições estabelecidas pelo Senhor. Em vez disso, procura simplesmente inverter os termos das condições. É um modo reativo de se viver. Define sua vida ao reagir a um outro. é um modo fraco de definir uma vida para si, porque só avalia a partir de uma reatividade. Ela não reavalia nunca a própria vida. A moral escrava, que é dominante hoje, quer permanecer o mesmo, mas esse mesmo é criado em reação numa negação de um outro em primeiro lugar. Hoje, no Brasil, na nossa política, essa negação é de tudo que é considerado de esquerda. A reavaliação significaria afirmar a própria vida a partir da própria vontade de poder, que não procura mudar de lugar com o Senhor, mas sim afirmar a partir de um lugar diferente. A moral escrava quer destruir o outro. Sair dessa moral quer dizer afirmar a si próprio, sem necessidade em primeiro lugar destruir o outro. Afirmar a si próprio, dizer sim à própria vida, quer dizer não partir de um lugar onde eu tenha que estar sempre negando um outro, tenha que estar sempre reafirmando a aniquilação de um outro diferente, que pensa diferente, ou que eu acho que sei tudo sobre ele. Então, seja por conta da política como guerra, onde se entende que uma raça, um grupo, precisa exterminar o outro, seja na visão da moral, onde um outro que é considerado como inimigo é visto como aquele que precisa ser negado e aquela negação passa a governar a minha reatividade, a minha vida, quer dizer, eu só vou viver, pensar a política e viver a minha vida a partir da negação de um outro diferente, que eu rotulo como inimigo. nesses dois modos de operar, a gente no Brasil hoje, infelizmente, não está dialogando, as pessoas não ouvem mais, não fazem política, que seria justamente negociar diferenças, ouvir aquele que vive diferente, pensa diferente, que pode, por conta da sua diferença, contribuir com a minha vida, contribuir para que tenhamos mais liberdade, mais justiça, mais espaço para vivências, para pensar diferente, para ser diferente, possibilidades de vida são reduzidas, porque facilmente se rotula tudo que chega até nós como do campo do inimigo, do campo daquilo que precisa ser combatido, aniquilado, porque quer me aniquilar, quer me destruir, e não se enxerga possibilidades de colaboração, que são possibilidades políticas, de construção, de possibilidades de vida mais diversas, mais abertas, mais afirmativas da vida em todas suas possibilidades, quer dizer, nós vivemos tempos realmente difíceis, no sentido de que se valoriza a guerra, o fim do outro, o fim da vida, se valoriza as armas contra a educação, contra aquilo que nos abriria a mente, nos abriria o diálogo, nos abriria a conversa, a educação é fundamental para a gente pensar junto um país, já a guerra, a arma, a gente já sabe bem aonde leva, né pessoal? então, por favor, agora comentem, perguntem aqui no Facebook ou no YouTube para assim como hoje eu trazer as suas questões no próximo vídeo e até a próxima quinta, nos vemos lá!